Ontem que foi domingo, eu fiz uma postagem aqui no meu canal, perguntando quando que vocês queriam essa otimização E vocês falaram ontem mesmo, e eu nem tinha gravado ela ainda Alguns falaram pra postar hoje, que é segunda-feira, então é isso que eu vou fazer, eu vou postar hoje E outras pessoas também falaram pra fazer otimização pra notebook E essa otimização, ela funciona no notebook tranquilamente, então pode estar usando ela aí no seu notebook, beleza? E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um painel de otimização Dessa vez, o painel de otimização quem fez foi o Memphis, um amigo meu e também desenvolvedor aqui do canal Esse painel ele não remove nada aí do seu PC, então todo mundo pode estar usando, quem tem notebook e também quem tem desktop de mesa Esse painel ele tá bem completinho, ele otimiza seu Windows em geral Ele otimiza desde tirando configurações que são inúteis aí, que você nem vai perceber que foi tirada Até nem pesa de cache, ou então até mesmo alguma configuração na sua memória RAM e na sua CPU Deixando seu computador muito mais rápido e com muito mais empenho Tá aparecendo aí na tela como que tava antes aqui a gameplay Não tava travando tanto, tinha hora que dava uns gargalos bem de leve assim Mas até que tava dando pra jogar Também o FPS ele tava desse jeito aqui E depois mudou bastante aqui a minha gameplay Eu senti uma ótima diferença já Já senti que melhorou o desempenho Então meu FPS ele ficou mais estável e ficou muito melhor pra jogar Então essa otimização aqui tá aprovada Antes de tudo, se inscreve aqui no canal e deixa o like pra tá me ajudando Não esquece de se inscrever no meu canal secundário de gameplay Onde eu vou estar passando vários gameplays Inclusive eu já pensei nos vídeos que eu vou passar lá E eles já vão ser feitos já já, tá? Então se inscreve lá Mas enfim, se inscreve aí e deixa o like também Nossa próxima meta é 40 mil inscritos Então um dia a gente chega lá, se Deus quiser Mas enfim, bora pra gente enrolar e bora pro vídeo Bom rapaziada, aqui no computador é o seguinte Eu vou estar deixando aí na descrição e também no comentário fixado O link pra esse site aqui, o site do GitHub Que é onde o Memphis deixou aqui o arquivo dele pra estar baixando A otimização e tudo mais Enfim, ela tá bem aqui já É só vir aqui em MemphisXV1 É só dar um clique Vindo pra essa tela aqui você pode vir aqui nessa setinha aqui pra fazer o download É só clicar, tá? E assim que fazer o download ele vai estar bem aqui já Só que ele vai estar compactado E pra extrair é só clicar com o botão direito E vir aqui em Winrar E vir aqui em Extract To e o nome da pasta E aí pronto, é bem rapidinho Se quando você clicar com o botão direito e não tem esse ícone aqui de Winrar É porque você não tem Winrar instalado no seu computador Então instala ele aí É bem rapidinho, tá? É bem fácil Tanto é que eu não vou nem mostrar pra vocês Porque é bem simples mesmo de fazer isso aqui Enfim Extraindo aqui é só abrir aqui a pastinha Aí vai estar bem aqui a otimização Aí é só clicar lá com o botão direito E vir aqui em Executar como administrador E ela vai começar a abrir aqui certinho Vai começar a aparecer aqui o nome do Memphis Aos poucos Eu achei isso aqui bem interessante E aí pronto A tela de utilização tá bem aqui Tá bem bonito inclusive esse degradê aqui Tá bem legal Pra otimizar é só vir aqui E otimizar meu PC E ele vai apertar aqui se você quer fazer um ponto de restauração Se eu não estivesse gravando Eu não ia fazer Porque essa utilização aqui Ela é tranquila de fazer aí Mas como eu tô gravando E eu tenho que dar o exemplo aqui Sempre crie um ponto de restauração Antes de fazer qualquer otimização Então deixa aqui no sim aqui mesmo E dá um ok aqui Pra quem não sabe O ponto de restauração É como se fosse um spawn point Meio que um checkpoint ali Antes de você estar fazendo a otimização E aí caso você tenha feito a otimização E talvez não gostou dela por algum motivo Tem como você estar voltando no tempo Como tava antes de ter feito ela E aí faz isso Usando aqui o ponto de restauração Bom eu vou tá vindo aqui em criar E vou tá dando o nome pra ele Eu vou tá colocando Otimização X Vou tá colocando otimização X aqui mesmo É só vir aqui em criar E é só esperar criar aqui É bem rapidinho tá Pronto Assim que aparecer essa mensagem aqui É só vir aqui em fechar E aí vocês vêm aqui e fazem a otimização E aí caso você tenha feito a otimização E por algum motivo não gostou de como ficou É só vir aqui em restaurar o seu sistema Aí vem aqui em avançar Aí aqui você escolhe o seu ponto No meu caso esse aqui Otimização X Aí é só clicar nele E vir aqui em avançar E aí daqui pra gente bem simples tá Vocês conseguem fazer sozinhos No meu caso aqui eu vou cancelar Porque eu não vou tá usando esse ponto de restauração Mas enfim Aqui tá falando pra pressionar qualquer tecla Aí é só você clicar em qualquer tecla mesmo Eu vou tá clicando no Enter E é só esperar Aqui ele vai tá reconhecendo qual que é a sua GPU E vai tá aplicando o tweaker certinho pra ela Que no meu caso aqui é a AMD É a AMD Aqui também ele vai começar a ver qual que é o seu processador Se da Intel ou da AMD No meu caso aqui é da AMD Então ele já identificou aqui certinho E aí ele vai lá e aplica os tweakers certo Pro meu AMD aqui Se a GPU fosse da Nvidia Também aparecia a Nvidia E aí ia aplicar também os tweakers certo pra ela Também aqui é o mesmo esquema de memória Ele reconhece aqui a sua memória Aqui é o mesmo esquema também no SSD Ele reconhece aqui o seu SSD E também aplica um tweaker pra ele Tweaker é uma otimizaçãozinha tá É uma configuração que ele faz E aí pronto Vai dar aqui como sucesso Aí agora vamos pra próxima etapa Aqui tem a oportunidade Se você quer usar otimizações extras No meu caso eu quero fazer isso Então só vir aqui em sim E aí pronto Aqui tá perguntando se você deseja Otimizar as configurações gerais do seu Windows Que seria o regedit Ele vai lá e desabilita também opções Que são inúteis aí pro seu Windows Que você não vai nem sentir falta Lembrando tá Que ele não tira nenhum programa aí Os programas vão continuar aí certinho Seu print screen também E tudo mais Vai tá funcionando certinho aqui A única diferença É que ele vai tá otimizando o seu PC E detinando ele mais rápido Sem tirar nada dele Enfim Se você clicar aí Por algum motivo que não estiver indo É só vir aqui em cima E colocar só o S Tá E dar um enter Colocando aqui o S Minúsculo tá Colocando aqui o S Normal aqui Ele vai apertar se você deseja Diminuir a latência do seu monitor No meu caso eu quero Então eu vou colocar aqui o S E vou dar um enter E é só esperar O próximo é desativar o Windows Update Eu também quero Então eu coloco um S E dar um enter Aí vai abrir esse programa aqui Pra você tá desabilitando ele É só vir aqui em disable update E vem aqui em aplicar agora E é só esperar Pronto Pra quem não sabe o Windows Update Ele puxa processos aí no seu computador E consequentemente faz com que ele trave as vezes Então isso pode ser bem ruim Então desabilitando ele Pode tá achando bastante aí Feito isso Pode fechar aqui Bom Aqui ele tá apertando se você deseja Ativar a prioridade Do Windows 32 aqui Na configuração máxima No meu caso eu quero Então eu vou colocar o S aqui E vou dar um enter E é só esperar um pouquinho Próximo aqui É desativar a telemetria no Office Eu não uso o Office Caso você use Eu não recomendo essa opção Mas no meu caso eu não uso isso aqui Então eu vou colocar a tecla sim E vou dar um enter Aqui por fim vai dar Essa mensagem aqui E vai aparecer essa telinha aqui De dúvidas frequentes Pra vocês Pra caso vocês queiram tirar alguma dúvida É só vir aqui E clicar em uma delas Caso você tenha dúvida De como que De como que ele faz Pra garantir a segurança No painel de utilização Ou então se realmente Melhor o desempenho No seu computador Aí caso você tenha Alguma dessas dúvidas É só clicar aqui Beleza Que vai ter uma explicação Certinha aqui pra vocês Aqui ó Vou clicar aqui E aí vai aparecer aqui ó Falando sobre a otimização Aqui é o mesmo esquema É só dar um clique aqui É só dar um clique aqui Que vai aparecer aqui Falando sobre a otimização Enfim Pode fechar isso aqui Bom Assim que fechar Vai abrir aqui o crédito Falando que foi feito por ele E também falando obrigado Por ter usado o aplicativo E aí se fechar de novo Vai aparecer essa opção E aí se fechar de novo Vai aparecer essa parte aqui De agradecimentos especiais E olha só quem tá aqui Mas enfim rapaziada Esse aqui foi o painel Eu tenho certeza Que esse painel te ajudou Mas caso ele não tenha te ajudado Por algum motivo Aqui no canal Tem vários outros painéis Que você pode estar usando Inclusive tem um pack Especial de 30 mil inscritos Esse pack aí Tá completinho Ele tem muita Muita, muita opção mesmo Então vai lá no pack E vê o vídeo certinho Ele tá aparecendo aí No cardzinho E também tá aí na tela Enfim Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece De cuidar do seu PC aí Otimizar ele toda semana Dar um limpado no cast Enfim Esse foi o vídeo Muito obrigado por assistir aqui Tamo junto e até uma próxima